Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui num jardim bem gostoso aqui de Lisboa, aqui no Parque das Nações. Vim aqui pra Lisboa esse final de semana aqui pra realizar um sonho meu que eu tinha já no Brasil, que era um desejo muito forte que eu tinha, não vou contar agora pra vocês. Fiquem ligadinhos aí no vídeo, que eu vou trazer, vou filmar pra vocês aí o que eu vim fazer aqui em Lisboa. Enquanto isso nós vamos fazer aqui algumas imagens, eu estou aqui no Oceanário também de Lisboa, vou ver se eu vou também andar no teleférico e vou ver se eu faço algumas imagens pra vocês. Não vou filmar muito porque realmente essa viagem que eu fiz aqui foi mais pra meu prazer mesmo, pra eu curtir, então eu não vou fazer muitas imagens pra vocês. Mas vou filmar alguns locais aqui que é bem bonito aqui no Parque das Nações e vou trazer pra vocês. Então bora lá comigo, passear um pouquinho aqui, conhecer o Oceanário aqui de Lisboa e também andar no teleférico. Bora lá? Gente, Lisboa é espetacular. Eu amo essa cidade aqui e só não moro aqui em Lisboa porque realmente os aluguéis aqui estão aquém do que eu posso pagar. Mas ela é fantástica, né? Eu amo Lisboa, viu? Eu amo isso. 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 Oi, querido. Eu amo isso. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Estão vendo eles? Vocês viram? Estão vendo eles? Estão vendo? Estão vendo? É um lindo Uau É um lindo É um lindo É um lindo A CIDADE NO BRASIL 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 Então ficou 19 euros Mas compensa porque é fantástico Então vou finalizar o vlog de agora Espero vocês aí no próximo vídeo E deixo um grande abraço aqui de Lisboa Tchau